Olá, minhas amigas, eu sou a Mari Rigo, empresária, mulher, membro da diretoria da CDL e nesse momento eu quero me dirigir às mulheres lembrando o Outubro Rosa. Nós estamos vivendo esse Outubro Rosa, eu acho que já há duas décadas que a gente ouve falar e eu, ao longo de todos esses anos, eu pude acompanhar muitas mulheres que passaram pela mutilação de uma cirurgia de mama e quem sabe, se nós cuidarmos um pouquinho mais, se nós tivermos um tempinho mais para cuidar e antecipar, às vezes, algum diagnóstico, posso aconselhar que é fácil a gente tirar aquele tempinho e cuidar, fazer o exame e detectar antecipadamente algum diagnóstico. Então, eu quero passar para vocês, como membro da diretoria da CDL Santa Maria, que a nossa comunicação é para aquele cuidado, então o nosso carinho a todas as mulheres e que a prevenção ainda é o melhor remédio. Um grande abraço e um beijo a todas. Um grande abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.